Sejam bem-vindos a mais um tutorial de Photoshop, hoje vamos estar a ver mais uma dica rápida para permitir fazer seleções mais feed dignas e recortar as imagens de uma forma mais realista. Eu já tenho aqui uma seleção feita, com a Quick Selection Tool, este botão aqui, e como podem ver, estas são as edges desta seleção e esta é a máscara utilizada. Como é que nós podemos rapidamente melhorar isto? Se clicarem sobre a máscara, com a máscara selecionada, Refine Mask, ele vai-vos dar aqui a opção de mudar o fundo sobre o qual querem ver esta bordadura, normalmente eu o coloco sobre preto, e aqui vamos ter algumas opções. A primeira é desenhar sobre, por exemplo, funciona bem com o cabelo, ele vai automaticamente tentar fazer uma seleção melhor daquela superfície. E depois tem aqui algumas opções, como o Smart Radius, que vai ler todo o radius desta seleção e vai tentar melhorá-lo. Tem a opção do Smooth, que vai suavizar esta bordadura. E tem a opção do Shift Edge, que vai trazer este limite mais para dentro da imagem. Neste caso ele vai trazer 56% mais para dentro. E vai assim aproximar melhor ao sujeito. Isto funciona bem quando tem, por exemplo, fica uma bordadura branca ou algum tipo de cor, e com isto conseguem tirar. Rapidamente ele faz estes cálculos, e permite-vos assim melhorar as vossas seleções. Por hoje é tudo, até à próxima. Não se esqueçam de subscrever.